Olá, como vai? Vamos fazer a correção desse Vocabulary Exercise 1. Primeira frase, o que é isso? É uma pergunta. A gente tem essa estrutura básica da pergunta. Aqui tem uma dica. Certo. Então, para esse exercício, o auxiliar vai ser sempre IS. Além da estrutura da pergunta, o primeiro item seria o pronome derrogativo. WH-Wide. Neste caso, o que? O que? Você sabe o que é? What. O auxiliar, de acordo com a dica, você sabe o que é IS. O que é? O sujeito da frase é ISTO. Quer dizer ISTO? THIS. Então... Número 1 fica... WHAT IS THIS? Certo? A impressão correta é WHAT'S THIS? Dá para fazer a comparação? Já. WHAT'S THIS? WHAT IS THIS? WHAT'S THIS? Ok? Número 2 é a resposta a essa pergunta. Número 2 é a resposta. Então, ok? Isto... Nós já temos, né? Que é dica vez, é... É... Você sabe que é o próprio IS. Vou auxiliar. Ele tem um relógio, tá? CLOCK. Certo? CLOCK. Certo? Qualquer tipo de relógio, né? O que é genérico, né? Relógio ou mecanismo que funciona, que tenha regularmente e tal. Para um relógio de pulso, a gente pode dizer watch, this is a clock, this is a watch. Dá para fazer a contração aqui? Não dá, porque this é a primeira ponta is, contraído com o outro is, não dá muito certo. Não fala até que, até que sai contraído, this is a clock, mas não é propriamente uma contração aí. Número 3 é basicamente a mesma pergunta do número 1, porém em vez de isso, nós temos aquilo, em vez de what is this, nós temos what is that. Da mesma maneira, tem, pode fazer a contração, what is that, what's that. 4 é a resposta, aquilo é uma chave, a mesma coisa do interior, só que agora é usando that, porque está usando aquilo, desde aqui, dá para fazer a contração, dá para fazer a contração, that is key. Key, chave, falando aí de chave de abrir, chave de abrir porta, etc. Carro, etc. Se for chave de ferramenta, aí vai ter, tem várias traduções, porque depende de cada ferramenta específica. Tem, por exemplo, uma chave, se você crie uma chave de fenda, screw driver, screw driver, é uma chave de fenda. Se for daquela chave inglesa, por exemplo, spanner, ou também adjustable spanner, ou também wrench, adjustable wrench, etc. Então, chave de ferramenta tem vários termos, e aí depende de cada tipo de chave específica, etc. Pois aqui, genericamente, chave a gente subentende primeiramente chave de abrir, então seria key mesmo. Vamos para a número 5, que é outra pergunta, porém agora não é mais uma pergunta com problema interrogativo, é uma pergunta direta, uma pergunta polar, né? Tem a resposta de sim ou não. Então, a gente não tem essa parte aqui, que é o crono interrogativo, na w-h-word, como direto no auxiliar. Aqui, vocês já sabem que é is, para esse exercício você vai ter is como auxiliar. Outro jeito, isto, eu vou dar início, is, não tem verbo, nessa frase aqui nós não temos verbo principal, tá? Vamos ter só auxiliar. E o complemento é, ah, identificativo aí, né, indicado a table. Is this a table? Isto é uma mesa? Ok. Um segundo... Ahn, em geral, tipo, a mesa, assim, em geral, se for uma mesa de escritório, por exemplo, let's go ahead of the desk, this is a desk, this is a table, como não está especificando, está falando em termos reais, né, como está falando em termos aleatr, né, você está falando gineicamente, sem contexto, ah, table é, o... Número 6, não, isso não é uma mesma, esse não, sozinho, no início da frase, ou melhor, no início, denunciado, no, tá, esse não, sozinho, ou com vírus, ou com ponto final, tá, ele vem isolado ali, no, tá, ele é o oposto ao yes, afirmativo yes, negativo no. Sim, yes, não, não, ok? Aí separado vem a frase negativa, isto não é uma mesma, então aí isto, a gente já sabe que é this, para fazer o não é, observe que aqui tem uma diferença fundamental aí entre inglês e português, português para fazer negativa eu ponho não antes do verbo, tá, português negativa, não, antes do verbo, para o inglês a raiva é diferente, para fazer negativa eu coloco not depois do auxiliar, o auxiliar aqui a gente já sabe que é this, tá, primeiro porque está dizendo, isso é, né, é, responde a this, e também porque, eu lembro da dita aqui nesse exercício, mas o qualrained, o único oso deve ter essa söyle geral é this, então, this jest we're that is not, tá, this is not, e complemento uma meslla, essa tables nos aniversário antes, no, this is not a table, dá para fazer o comparação, dá, this is not a table, okay, this is not a table, this isn't a table, alright? E aí vem o concorrente, o número 7, isso é uma cadeira, isso, né, this is a chair, cadeira é chair, não tem opção, variação, chair mesmo, this is a chair, não dá pra fazer contração aqui, né, this is, não contrai com this. Passamos para o número 8, o número 8, começa algumas orações com a ideia de locativo, né, indicando lugar, a número 8 então, a caneta está sobre a esquivadinha, que nós temos dois objetos, o primeiro é a caneta, the hand, certo, e o segundo é a esquivadinha, que é the desk. Como falou agora há pouco, né, desk. Desk serve para mesa, desde que não seja mesa de cozinha, tá, qualquer mesa, assim, a móvel, né, a mesa que seja de escritório, de escola e tal, seja para trabalhar, para estudar, enfim, a gente chama de desk, então, pode traduzir como mesa, escrivaninha, carteira, carteira escolar, né, sempre desk. Então, the pen, a caneta está, é o nosso auxiliar, is, tá, sobre a esquivadinha, nós vamos usar on the desk, então, the pen is on the desk, the pen is on the desk. Dá pra fazer comparação? Sim, 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 sim. Depends on the desk. Mesma coisa. Ok? A número 9 é uma frase bem semelhante, só muda um dos objetos, por quê? O quadro está na parede, o quadro, the picture. A parede, the wall, tá, está, é o also there is, Na parede, na parede nós vamos usar ON, porque ON indica contato com uma superfície, seja horizontal, como é o caso da mesa, seja vertical, como é o caso da parede. The picture is on the wall. Dá para fazer a comparação? Sim, the picture is on the wall. Número 10. Temos aí dois objetos, temos duas coisas, o hotel, the hotel, e o mercado, the store. Está é o auxiliar, e a gente já sabe, e perto, perto de, é o near. Só near, tá? Near dispensa qualquer ajuda, ele vai sozinho. Near. Então, aí ó, the hotel is near the store. Ok? Eu usei stop, eu usei mercado, pensando assim, tipo, o tipo de mercado que a gente tem por aqui, né, que propriamente dito seria uma mercearia, né. Enfim, você pode usar supermarket. Se for o caso, né, ou ainda market. Só que cada um indica uma coisa diferente, né. Eu usei stop, porque é o, basicamente, o que a gente chama aqui de mercado, né, uma mercearia, né. Você pode falar também de grocery store. Grocery store. Mercearia, coisa de, coisa de, coisa de, você usa no dia a dia, né. Supermarket, se for, um supermercado mesmo, né. Aqui, um sistema excelente, né, de, um recipiente de supermercado. Algumas pessoas costumam pensar que supermarket seria algo grande, mas não necessariamente o tamanho, tá. O que muda, realmente, é o, é, é mais assim, o modelo de funcionamento, né. Digamos assim. Normalmente, supermarket, que é maior do que um store, ou grocery store, mas o que distingue, ele não é, necessariamente, o tamanho, tá. Eu vou deixar aqui, stop, porque é o mais normal, assim, considerando o tipo de mercado que a gente tem por aqui, tá. Market seria, tipo, uma feira, né. Um mercado, tipo, um bolígão antigo, né. Ah, o ar-lírio, entendeu, assim, com barracos, tudo assim. The Hotel's Neuro Store. Eu posso, com essa comparação aqui, ó. Ainda, dá pra fazer, ó. The Hotel's Neuro Store. The Hotel's Neuro Store. Ok? Ah, tem outras coisas que eu poderia usar, além de near, quer dizer, perto? Tem, eu posso usar, por exemplo, by. The Hotel's By The Store. Ok? Ah, a experiência de by seria bem perto mesmo, tá. Bem próximo. Near, que indica nas proximidades, né. Tá, tipo, uma vez em parqueirão. By seria bem pertinho, tá. Ah, tem também a possibilidade de usar Next To. The Hotel's Neuro Store. Só que eu quero dizer encostado mesmo, tá, do lado. Tem o mercado aqui e o próximo endereço já é o hotel. Ok? Aqui, mas, ah, geral, mas é bom, a gente, então, é o near, que dá, que se tirei de perto dele. Ah, número 11. A chave que está sobre a geladeira. Vamos fazer uma locatinha. Nós temos dois objetos. A chave, que dá o key. Que dá com key mesmo. Ah, pensando, então, a chave de abrir, né. A chave de porta, quer dizer, a chave de abrir, né. Porta de casa, de carro, etc. Aqui, e a geladeira. A geladeira é da refrigerator. Refrigerator. Pra gente, então, aqui, a chave está em cima da geladeira, sobre a geladeira, né. Eu vou usar o mesmo is, que já está, e o on, que nós já vimos, quer dizer, em cima. The key is on the refrigerator. Ok? Dá pra fazer a comparação? Dá. The key is on the refrigerator. É, ok? Além de refrigerator, que é uma outra palavra mais fácil que eu vou usar. A gente tem uma forma um pouco mais coloquial de refrigerator, que é fridge. Certo? A gente pode dizer fridge. The key is on the fridge. Fridge. Ah, perceba o detalhe da grafia, né. Refrigerator, só com G aqui. Fridge, com B, G. Ok? Então, aqui, são esses detalhes de grafia. Uma outra forma de dizer isso também, como o refrigerador é algo muito alto, né. Se vocês acharam que está em cima do refrigerador, da geladeira, né, quer dizer, provavelmente não está visível, né. Então, você pode usar aqui pra dar um pouco mais de expressão, né. On top of the refrigerator. The key is on top of the refrigerator, ok? Pra, enfim, dar um pouco mais de expressão. É um pouco, tipo, realmente no topo, né, que é um refrigerador. Porque isso é um móvel, um objeto alto, né. Que eu entrei aqui. É, se levantar um pouco, talvez se tem alguma coisa pra pegar, ou se levantar a mão pra baixar e tal, né. On top of the refrigerator é uma outra maneira de você dizer. É, em cima dele. Principalmente quando é algo mais alto, né. Quando é um refrigerador é uma mesa e tal, é só o on mesmo. Que boa. Number 12. Number 12 agora. A bolsa está em cima da cadeira. Mesma coisa, nós temos dois refrigeradores. A bolsa, the bag. E a cadeira, the chair. E está em cima de, nós já vimos, que é is on. Mesma coisa aí, né. The bag is on the chair. Certo. Bag é uma palavra bem abrangente, com relação ao significado. Ela pode, ela vai desde uma sacolinha de supermercado até uma, aquelas, sei lá, uma mochila ou aquelas bolsas de luxo e tal. Que outras palavras eu daria que a gente usa pra bag? Tipo, por exemplo, uma bolsa, aquela bolsa com alça, né. Normalmente a gente chama bolsa de mulher, mas fica, né, necessariamente, de mulher. Tem um tipo de bolsa, assim, com alça, que você poderia dizer purse, também. Tipo, bolsa mais elaborada e tal, né. Ah, se for, por exemplo, uma mochila, né, a gente pode falar backpack. Backpack. Tá errado aqui. Backpack. Tá vendo que tá errado. Backpack. Tá. Ah, recentemente também eu tenho visto muitas pessoas usando uma palavra que vem do alemão. Então, ruckzack. Ok. Ruckzack. É, tem, eu já fiz isso, várias pessoas usando essa palavra. Antigamente a gente não via, mas agora tá, tá se tornando popular. Ruckzack. Tá, normalmente seria backpack plus, ou bag. Bag é um termo genérico aí. Qualquer tipo de bolsa, sacola, embornal, enfim. Bag resolve que estão aí. Tá, the bag is on the chair, the pussy is on the chair, and the backpack is on the chair. Ok? Dá pra dizer contração? Dá, the bag is on the chair. Ok? Qual é a próxima? 13. Agora, uma outra pergunta, mas uma pergunta de opção, né. Tá perguntando, ó, isso é uma revista ou um livro? Vai sair nessa mesma estrutura aqui. Então, is, this, isto, né. Isto é. Então, isso é o principal e aí vem o complemento. Aqui são duas coisas, né. Ahm, a magazine. Or a book. Ok? Então, is, this, a magazine, books, or a book. Lembra, ahm, também da entonação. Quando você for perguntar isso, né, você deixa, ah, destaca. São duas opções, né. Is this a magazine or a book? Tá, destaca as duas opções. Ahm, a entonação. E a resposta, número 14, que está, uma revista antiga. Olha que interessante. Afirmativo, né. Isto é, this, is, uma revista, a magazine. Só que não é só isso, né. É uma revista antiga. Antiga está junto de revista. Tá, está associando as duas. Revista antiga. Ok? Quando isso acontece, nós temos que inverter a ordem. Coloca a antiga daqui, ó. Old magazine. Não terminou ainda, por quê? A, ou a, a, né, também, a. Quando a palavra seguinte começa por som de vogal, ela muda pra am. This is a novel magazine. Ok? Se eu estivesse dizendo só que isso é uma revista, é o que eu tinha colocado aqui antes, né. This is a magazine. Como eu estou dizendo uma revista antiga, vai ficar isso que está aqui, ó. This is a novel magazine. Ok? Aqui não tem nenhuma contração que se possa fazer. Ok? Ahm... Número 15. Outra pergunta. Agora, mais uma vez, com pronome derogativo, né. W-H-Y. Que é onde está o bolo. Onde, é? 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 Está na geladeira. Você subentende que está dentro da geladeira, senão vai colocar o bolo em cima da geladeira. Dentro. Dentro da geladeira. Parece que dentro eu uso. In. In. The refrigerator. Aqui. In the cakes in the refrigerator. Dá para fazer a comparação? Sim. In the cakes in the refrigerator. Posso usar fridge? Pode usar fridge. Em vez de refrigerator. Tem outras palavras para geladeira, mas são bem regionais. Esses são os tonos mais comuns. Tem tipo, Icebox. Enfim. Outros, mas aí são regionais. Vale a pena. A gente usa não. O fridge. O fridge. Tranquilo. Número 17. Onde está? De novo. Só que agora eu uso o bolo. Estou perguntando de isqueiro. Esse exercício de vocabulário. Lembrando. As frases são bem simples. Usando as mesmas estruturas. Que é para focar no vocabulário. Memorize essas frases para você usar, por exemplo, quando aprender uma palavra nova. Aprender o nome de alguma coisa. Comece a perguntar. Eu vou agora aprender isqueiro. Se você aprendeu isqueiro. Você sabe. Tudo bem. Se você não sabe, você vai aprender agora que é lighter. Lighter. Ok? Lighter. Vem aí de light. Light é uma palavra multiuso. Light como substantivo é luz. Como adjetivo é leve. Daí que vem a expressão. É produto light. Aprender o que leve. E light como verbo é acender. Também usado como light up. Tipo acender. E lighter então é aquilo que acende. Lighter. Então, isqueiro se diz acendedor. Número 18. A resposta. Isqueiro não está aqui. Aqui. The lighter is not here. Dá para fazer a contração? Dá. De duas maneiras diferentes. Você pode fazer. The lighter is not here. Ou você pode fazer. The lighter isn't here. Ok? Esse caso dá para fazer duas contrações diferentes. The lighter isn't here. Número 19. A caixa de fósforos está no armário. Mais vocabulário aqui. Caixa de fósforos. Caixa você também sabe que é box. E fósforo? Fósforo. Match. Ops. Caixa de fósforos. É só juntar. Matchbox. Por que? Lembra da questão do núcleo. Se eu estou falando de uma caixa. É a palavra caixa que tem que vir por último. Ou o contrário. Se eu tenho Matchbox. Eu estou falando de uma box. Sempre temos que dar a ideia principal vir por último. Então é uma caixa que serve para guardar fósforos. Caixa é o principal. O objeto é uma caixa. Por isso é box que tem que vir por último. Matchbox. Tá? Esse ponto é o contrário do português. Caixa de fósforos. Eu estou falando de uma caixa. Ok? Fósforo cai só para indicar a utilidade dessa caixa. Exatamente. Isso aqui é a posição invertida. Matchbox. Então. The Matchbox. Está no armário. Aqui. Entenderia dentro do armário. Guardado no armário. Então eu vou usar. Is. In. The. Para armário eu tenho. Cupboard. Uma outra palavra composta aí. Cupboard. The Matchbox is in the cupboard. Uh. Cupboard. Originalmente. Quer dizer uma prateleira. Uma board. Uma tábua. Cup. De copos. Ou taças. Enfim. Recipientes. Para beber. Líquido. Beber. Enfim. Só beber líquido em inglês. Mas enfim. Uma tábua. Para guardar. Copos. Ou seja. Uma prateleira. E aí. Acabou pegando sentido ele de armário. Cupboard. The Matchbox is in the cupboard. Tranquilo aí. Não dá para fazer contração aqui. Até você pode imaginar. Matchbox in the cupboard. Oralmente acontece isso. Mas. Não tem propriamente uma contração aqui. Nisso que a gente não faz essa contração. Hum. E a última. A chave está perto do relógio. A chave. Já vimos daqui. Está. Is. Perto de. Near. 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 Dispensa qualquer ajuda. É. Near. Near. The Watch. Near. Near. Homeán. Near. 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 Uma correção também comentada Vocês viram todo o processo de construção das graças That's it! That's all folks! See you next time!